Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e mano, se tu quer comprar camisa top bagarai, vê esse vídeo até o final, beleza? Enfim, gente, se inscreve no canal se tu tá chegando aqui de paraquedas, quer conhecer mais a loja, quer conhecer o produto que eu aposto que aqui no canal tu não vai se arrepender e a gente tá com a meta aí de 15 mil inscritos. Então, bora ajudar, tem muito conteúdo top e é isso aí. Enfim, galera, hoje a gente tá aqui pra fazer um unboxing e falar um pouquinho da loja Vloop. Ou Vlup, agora eu me confundi, eu não sei se eu tô falando sério, eu vou chamar ela de Vlup. O cara nunca mais vai querer fazer parceria comigo, mano, mas é a Vlup, mano. Eu vou mostrar já já o site, mas antes vamos abrir isso aqui, gente. Primeira coisa, veio rápido. Ponto positivo, 100 pontos para Grifinória. Mano, eu adoro quando os negócios vêm rápido, beleza? E, enfim, tá bem embaladinho. A embalagem não tem, enfim, marca nenhuma, tá bonitinho. Eles me disponibilizaram pra mostrar em vídeo pra vocês, então eu estou gravando aí graças a Vlup. É Vlup, vou chamar de Vlup. Ai, nunca mais eu recebo coisa deles. E vamos lá pro unboxing, mano. Eu não vou usar tesoura porque nós é... Aqui, ó. Eu não tinha aberto ainda, mano. Primeira mão pra vocês. Primeira mão. Nossa, gostei. Peraí. É, eu acho que não tem mais nada. Gente, veio muito bem embaladinho. Olha só como é que veio embaladinho. Eu que escolhi e eles me mandaram. Mas, enfim. Vamos para a primeira aqui, gente. Eu amei as estampas, mano. Na moral, eu vou mostrar pra vocês. Mas vamos lá. Abrir bonitamente isso aqui, ó. Bem, bem embaladinho. Eu adoro... Mano, eu adoro coisa bem embaladinha. Olha só. Opa, caiu o cartão. Parabéns. Cartãozinho da loja Vlup. Olha que coisa demais, mano. Eba, seu produto chegou. O que achou? O seu feedback é muito importante. Poste uma foto usando o seu novo produto. Utiliza a hashtag Vlup nas redes sociais. Aí tá as redes sociais. Vai tá tudo na descrição deles. O site e etc. E eu vou pedir um cupom de desconto pra vocês, né, mano? Eu vou deixar na descrição aí, beleza? Mas aqui, ó. Tá as redes sociais dele aí. Pra quem quiser seguir já. Pera aí que não tá focando. Aí, ó. Mas tá tudo... Tudo mesmo na descrição. Então não se preocupa, mano. Em ver agora aqui se não pegou. E vamos ver. Ó, tem etiquetinha deles e tudo mais. Aqui, ó. Ó, veio assim, ó. Muito bem embaixo. Olha a etiquetinha deles ali, ó. Vlup. M. Masculino. Cara. Gente, olha que coisa linda, mano. Play till dead. Caraca, mano. Que coisa linda. O tecido. Mano, e é tipo uma golinha V, mano. Eu adoro esse tipo de gola. Olha só, mano. Na moral. Olha que coisa linda. Eu vou... Eu vou provar, mano. Vai ter um corte aí. Eu vou provar pra vocês. Mas enfim. Essa é a primeira. Tá no site deles. Eu adorei, mano. Eu adorei o controle de Nintendo. Play till dead. Caraca. Nossa senhora. Na moral, me surpreendi. Com tecido, mano. O tecido é muito gostoso, gente. Eu aprendi com a minha mãe, que é costureira. A sempre cuidar o tecido. Mas aqui, ó. É 60% algodão e 40% poliéster. Então, é sim um produto bom, mano. Um produto muito bom, por sinal. E eu amei, mano. Eu já amei essa aqui, mano. Ai, cheirinho de coisa nova é tão bom. Enfim, vamos para a próxima. A próxima aqui, ó. As três eu escolhi, né. Mas, nossa. Sério. Eu tô apaixonado por aquela ali, mano. Eu vou botar ela depois. E eu acho que eu vou me apaixonar de novo. Gente do céu. Olha aqui, ó. Que coisa mais linda. Que coisa linda, mano. É o Jason com uma guitarra e uma lua. E muito foda bagarai, mano. Na moral, olhem isso, gente. Olhem isso. Que coisa linda, mano. Cara, eu tô apaixonado, mano. Sério. Tu olha as estampas no site. Não parece... Quer dizer, parece legal. Na moral, eu ia dizer não parece legal. Não, parece muito legal. Mas, pessoalmente, gente. É muito, muito mais da hora, cara. Olha isso, gente. Caraca, Liz. Agora, eu não sei se eu gostei mais dessa da Playstill Dead ou dessa aqui, mano. Essa aqui é muito diferentona, mano. Eles têm uma coisa que é, tipo... Eles não repetem umas estampas que tem nos outros sites, mano. Isso eu já gostei a full, tá ligado? Eu não sei se eles têm o próprio desenhista. Eu não sei, mano. Mas é muito da hora. Muito da hora. Vamos abrir a próxima aqui, ó. E a última, né. Eles me enviaram três. Essa aqui é mais... Eu achei mais cult. Mais... Diferente. É um astronauta caçando água viva, mano. Ei, Bob Esponja. Ei. Olha que coisa linda, mano. Essa aqui eu achei muito bonito e muito diferente. É um astronauta caçando água viva, mano. Todas são M de musculoso. Mano, eu vou fazer um corte aqui e eu vou... Mano, eu não sei. Eu vou provar uma por uma. Então, primeiro corte, valendo. Galera, eu já coloquei aqui, mano. Não, na moral, gente. Caiu como uma luva e eu adorei essa gola. Na moral... Não, sério mesmo, gente. Sério mesmo. Eu não vi nenhum tipo dessas camisas agora que foi com essa golinha meio V. Que eu adoro. Não, eu adoro, mano. Eu não gosto muito daquelas toda arredondada. Essa golinha puxando meio V. Eu adoro, mano. Olha que coisa linda. Na moral. Na moral, cara. Ficou direitinho. Eu uso o M. Tô meio gordinho, mas eu uso o M. Cara, é muito lindo. Olha isso, gente. Na moral, eu já gostei porque o diferencial é a golinha aqui, ó. E o acabamento, tipo, antes que alguém me pergunte do acabamento. É muito bem feito. A costura ali, ó. Não tem aqueles fios saindo. Mano, olha. Não tenho o que reclamar. Eu vou cortar e vou botar a próxima. Então, foi. Voltamos, mano. Voltamos. E essa aqui, mano. Na moral, essa é a minha favorita. Todas são lindas, gente. Todas são lindas. Mas essa aqui, gente. Essa daqui, mano. Que coisa maravilhosa. Olha isso, mano. Olha isso. Play till dead. Mais uma vez. A gola. Mano, eu acho que todas são com a gola assim. Eu já amei. Na moral, eu já amei, mano. Olha isso, velho. Fazer umas lives assim. Play till dead. Óbvio que daí eu tenho que fazer uma live assim, né? Jogando. Mas, cara. Muito bonito, mano. O tecido. Não sei se vai dar pra pegar muito bem assim, mano. Mas, tipo, olha os detalhes, cara. A gola. Olha só essa gola bonitinha. Caraca, mano. Eu me surpreendi, mano. Eu recebi o produto, mas não sou obrigado a falar bem. Só pra vocês que estão vendo, serem claros nisso, mano. Eu tô dando meu feedback real. Já fiz outras parcerias com roupa também. Mas, olha. Esses acabamentos aqui estão muito bons, mano. Na moral. Da manga, da gola. O tecido. Nossa, eu adorei o tecido. Eu achei bem leve, mano. Sinceramente falando, assim. Muito, muito leve. Mas, já tenho uma camisa favorita pra ficar usando aqui pra vocês. Essa aqui, mano. Play to Dead. Vai aparecer muito no canal, mano. Na moral. Vocês vão ver muito no canal eu gravando com ela aqui. E, só pra não provar a última. Vamos provar. Vamos provar. Então, corta de novo, hein. Galera do céu, mano. Essa aqui eu adorei também, mano. Olha. Não. Na moral, mano. O astronauta caixando uma fucking água-viva. Mano. Tá pegando bem. Olha esses detalhes coloridos aqui, mano. Da água-viva, mano. Dá um up na imagem. Mais uma vez. Goalinha no estilo V. Costuras muito bem feitas. Eu dei uma olhadinha. Mano. É só coisa boa pra falar, mano. Eu amei. Eu amei o astronauta, mano. Que coisa mais linda. Eu arregachei ela aqui, mano. Eu peço desculpas, né. Mas eu tirei e botei tantas vezes que meu cabelo já era, mano. Tava arrumadinho. Agora meu cabelo já não está mais arrumado. Enfim. Eu vou mostrar o site pra vocês agora. Então, corta aí. Pessoal. Eu tive que botar de volta isso aqui. Porque, mano. Na moral. Eu gostei demais, demais, demais. Cara. Eu adorei essa camisa aqui, velho. Enfim. Vamos botar aqui agora. Pra o site deles. Pra vocês terem uma noção, mano. Já estamos aqui. No site deles, mano. A Vlup aqui, mano. É www.vlup.com.br. Vai estar o link na descrição. Mano, aproveita que tem... Tá aqui escrito, velho. 40% de ofertas em todas as camisetas do Black November, mano. Caraca, mano. Vamos lá. A gente já começa aqui... Pera aí, ó. Já cheguei no Naruto, né. Aqui, ó. Black November, 40% de oferta, mano. Até dia 30 do 11. Então, vai sair bem antes. Dá tempo de comprar. Dá tempo de garantir o Natal do pessoal aí. Então, fica a dica. Frete grátis acima de R$199,00. Fabricação própria. Então, agora eu entendi, mano. O diferencial de ser tão bom, tá ligado? De a costura ser boa. Não tem o solto. A costura é deles mesmo. A fabricação própria. Site com compra segura. Utilizamos o mercado pago como meio de pagamento. Ou seja, o mercado pago, o vendedor só recebe o dinheiro quando você recebe o produto e dá o feedback. Então, é muito bom, mano. Então, é realmente seguro o site deles pra fazer a compra. Lembrando, tá ali escrito... Olha, Pokémon, mano. Nova coleção Pokémon. Não tinha quando eu fui escolher, mano. Chateado, chateado. Mas fica pra próxima aí, ó. Se ele gostar. Se a Vlupy gostar, né. Da nossa malemolência, né, mano. Enfim. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Não, mano. Já vou ter que começar na coleção Pokémon, né. Temos que pegar, mano. Pokémon. Cara, eu tinha visto aqui, ó. Naruto também, mano. Aqui, ó. Pra vocês. Até me afoguei. Desculpa. Enfim, mano. Já vamos ver aqui, ó. Pokémon, mano. Caraca, mano. Olha essa aqui, mano. Do Charizard. E baratinha, mano. Não, vamos clicar aqui, ó. Vamos clicar. Abrir aqui, ó. Cara, olha que bonito, mano. Que bonito. Caraca, mano. Adorei. Olha a estampa. É meio aquarela. Não, é aquarela, né, Rafael. Tá escrito ali, ó. Camiseta aquarela. Mano, essa aqui, ó. Zumbi, mano. Olha que demais. Don't that... Don't open that inside. Nossa, senhoras iniciais ali. O Squirrel. Pikachu. Psydeck. Mano, todos ali, modo zumbi, tá ligado? Cara, demais, demais. E tem aqui, imitando o Naruto. Go to the gym every day. E o Shonat Pass com o... Mano, esqueci o nome desse aqui, meu Deus. O Snorlax. Cara, óbvio que eu ia lembrar do Snorlax. Cara, eu amei, velho. Eu amei. Vamos botar aqui, ó. Coleção Naruto, mano. Cara, vocês olham o site, mas olha esse Itachinho, mano. Esse Ita. Olha esse Kakashi. Não, olha esse Kakashi, mano. O cara é brabo, mano. Olha o Kakashi. Sim, mano. Pra quem não sabe, eu sou otaku. Mas vamos lá, mano. Eu gostei. Olha só, mano. Aqui já tá essa camisa linda aqui, mano. Na moralzinha. Tem o do Michael Jackson ali. Tem o do Chucky com a máscara do Jason, que é sensacional. Eu escolhi esse, mas era tanta coisa. Aí vocês vão, ó. Filmes, diversos, jogos. Eu vou dar o meu feedback final aqui, ó. Pera aí. Tela cheia. Gente, primeiramente, é o novo amor da minha vida pra usar, mano. Olha, combinou com a minha Xiaomi aqui, mano. Combinou com o estilo aqui, ó. Eu aqui falando pra vocês. Play to death. Tá certo que eu tenho que comprar uma lente que me abre mais aqui pra pegar mais a camisa, né. Mas eu mostro pra vocês. Não tem problema, mano. Coisa linda pra sair, mano. Pra gravar vídeo aqui pra vocês. Enfim, meu feedback, galera. Meu feedback com essas camisetas lindas aqui, ó. Primeiramente, eu tenho que dizer... Claramente, eu já falei 10 mil vezes que essa aqui é a minha favorita. Essa aqui é a minha segunda favorita. E a do... Essa aqui eu achei muito legal, mano. Muito legal e bonita também. Essa aqui eu achei mais... Mais... Sei lá, mano. Me... Como é que eu... Me descreve, tá ligado? Um astronauta sonhador caçando água viva. É um bagulho muito doido que eu acho que me representa, tá ligado? Mas enfim... Minha favorita... Eu sei, eu já falei de favorita demais. E me... Vlup! Obrigado, mano. Obrigado. Cara, eu tô amando essa camisa. Ela é leve... Gente, ela é leve. Uma coisa que eu não falei pra vocês. Ela é leve. Tipo... Tá quente hoje. E eu não tô suando ainda, mano. Eu sou o bagaraio, tá ligado? Enfim... Feedback final. Adorei a costura. Mano, é muito bem feita, gente. É muito bem feita. Tipo, vocês não viram, obviamente. Mas eu peguei, olhei ali as mangas e tudo mais. Porque eu quero dar um feedback sincero pra vocês, tá? Então, eu vou realmente falar bom... Bom, é legal, né? Falar bem as coisas que eu achar que valem a pena falar bem, mano. Eu peguei aqui pra mostrar pra vocês. Fazer um merchan. Mas, olha... Costura top, mano. Minha mãe é costureira, pra quem não sabe. E ela me ensinou a ver as costuras. Ver o tecido, se era bom, se não é bom. E um ponto positivo que eu não peguei em... Sei lá, mano. Nenhuma loja de camisas, assim. Camisetas. É a gola meio V, mano. Goalinha V, assim. Eu não tinha visto. Só aquelas redondas, assim. Que daí, tipo, fica assim, ó. Daí é... Sei lá, mano. Eu prefiro assim, que é mais abertinha. Verão, tá ligado? Verão tá aí. Então, ponto positivo. 100 mil pontos para a Grifinória, mano. Vlup, mais uma vez. Vai estar tudo na descrição. Deem uma olhada no site deles, mano. Aproveitem aí a promoção de novembro, né. 40% do site e frete grátis acima de R$199,00. E já vão no Instagram deles também. Lá tem muita postagem. Lá tem novidade. Tá tudo na descrição aqui. Primeiro link é o site. Segundo link é o Instagram e etc. Beleza? E, galera, já confiram o meu Instagram. Que provavelmente eu vou ter postado umas fotinhos top, assim. Bagarai. Fazendo uns negócios, assim. Top, bagarai. Enfim, mais uma vez. Eu agradeço a Vlup por ter me mandado. Eu realmente curti. E esse foi o meu feedback, barra unboxing, barra... Eu nem sei o que eu tô falando, mano. Eu só mostrei aqui essas coisas lindas aqui. E eu curti a full, beleza? Então era isso. Deixa o seu like. Valeu, falou e fui.